Jesus Para curá-lo tinha o poder E a visão que ele desejava Jesus podia restabelecer Consegue o poncinho aclamado Jesus, não pode nem curar Venha ter-me com paixão A luta quero enxergar Jesus parando mandou chamar Disse o que queres que eu te faça O cego disse eu quero ver Paraíso basta a tua graça Jesus movido por grande amor Falou a tua fé já te salvou Podes ver agora a parte meu E eu tocando então lhe curando Consegue o poncinho aclamar Jesus, tu podes me curar Venha ter-me com paixão A luz eu quero enxergar A luz eu quero enxergar A luz eu quero enxergar Por fiar e por entrar na porta estreita Por onde muitos esforçam por passar Mas nessa porta que é estreita de verdade Só passarão os que andam a se salvar Mas ainda existe outra porta Muito larga e de belo parecer Passam por ela muita gente, todo estante Mas vem o dia que irão se arrepender Por fiar e por entrar na porta estreita Pois a vida esta porta vos conduz A porta larga vai direto à perdição Estas palavras foram ditas por Jesus Por fiar e por entrar na porta estreita O grande Deus O teu amor Que o mundo inteiro É bem maior Se eu pudesse imaginar O mundo mal do teu amor ia contar O grande Deus Vem me ajudar Vem me ajudar O teu amor Anunciar Faz-me saber Grandezas mil Pra transmitir Pra transmitir Amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu quero o aroma divino Que lindo, que do céu me vem Eu quero o aroma divino Canta, canta, canta Canta, ó passarinho Se não quiseres cantar Eu cantarei sozinho Canta, canta, canta Canta, ó passarinho Se não quiseres cantar Eu cantarei sozinho Canta, canta, canta Canta, canta Os passarinhos cantam Cheio de alegria Então me desperto E canto também Louva Jesus Cristo A quem eu quero ver Canta, canta, canta Canta, canta Canta, ó passarinho Se não quiseres cantar Se não quiseres cantar Eu cantarei sozinho Canta, canta, canta Canta, canta Canta, ó passarinho Se não quiseres cantar Se não quiseres cantar Eu cantarei sozinho Canta, ó passarinho Por onde eu andar, Cristo de mim cuidará E dos perigos terrestres, Ele sempre me guardará Cristo cuida de mim, Ele te cuidará também Nada falta quem Ele confia, Ele é nosso eterno bem Ele cuida dos lírios no campo, E dos passarinhos no ar Não lhe deixa faltar alimento, E de nós também há de cuidar Cristo cuida de mim, Ele te cuidará também Nada falta quem Ele confia, Ele é nosso eterno bem Amém 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 Uma viúva coitada, só uma filha possuía Aquela linda criança, era a sua alegria Sua casa pegou fogo, e a pequenina inocente Tranquilamente dormia A corajosa mulher, vendo a casa destruída Lançou-se então no fogo, arriscando a sua vida Voltou com a filha salva, mas sua face estava Profundamente ferida O rosto daquela mãe, ficou todo deformado Não tinha mais formosura, estava dilacerado A sua filha cresceu, é isto que aconteceu A mãe não tinha contado A moça se envergonhava, daquela face marcada Muito desprezo ela dava, pra sua mãe dedicada Um dia a moça falou Você não é minha mãe, mas é só uma empregada A boa mãe respondeu, pra sua filha querida A cicatriz do meu rosto, foi pra salvar tua vida Contou então a história A moça pediu perdão, chorando arrependida Lembre agora de Jesus, e de suas mãos amadas Foi por amor a você, e elas foram cravadas Para salvar tua alma As mãos do mestre querido Ficarão assim marcadas João viu uma multidão, que não dava pra contar Povos de todas as nações que antes estavam do altar Trajando vestidos brancos, com palmas em suas mãos Davam glórias ao Senhor pela sua salvação Um ancião lhe perguntou quem é esta multidão Todos de brancos vestidos que vês em tua visão Estes são os que vieram de grande tribulação Franquearam suas vestes no sangue da redenção Este povo que tu vês, dor jamais padecerá Porque a sombra do cordeiro seus remidos cobrirão Home e sede não terão e jamais irão chorar Todo pranto de seus olhos nosso Deus vai enxugar Este povo padeceu grande luta e aflição E fiéis até a morte alcançaram salvação O martírio receberam, não negaram a Jesus Até o último momento carregaram a sua cruz Criança pobre Criança pobre Não tem sapatos para teus pés pequeninos E nem roupinhas para teu corpo agrasalhar Criança triste, Jesus conhece teu sofrimento Ele também não teve casa pra morar Em minhas preces você está sempre presente Eu peço tanto pra Jesus te abençoar No Natal Papai Noel não lhe visita Em vão esperas o brinquedo que não tem Faço as horas as vitrinas contemplando Mas teus anseios tu não contas a ninguém Criança triste, Jesus conhece teu sofrimento Ele também não teve casa pra morar Em minhas preces você está sempre presente Eu peço tanto pra Jesus te abençoar Quando reparo teus olhinhos tão tristonhos Posso sentir todo o teu padecer Eu fico triste, meu coração lamenta Porque não posso um consolo oferecer Criança triste, Jesus conhece teu sofrimento Ele também não teve casa pra morar Em minhas preces você está sempre presente Eu peço tanto pra Jesus te abençoar O mundo não teve casa pra morar Nada de valor, só nos oferece Tristezas e dor, a sua beleza É mera ilusão, que não satisfez o meu coração Cansei de sofrer e de procurar A felicidade não pude encontrar Saudades não sinto, nem quero voltar Do mundo fugir pra com Jesus morar Agora eu canto, feliz em viver Porque meu Jesus me fez entender Que eu precisava o mundo deixar E todos os pecados também desprezar A felicidade não pude encontrar Alma batida, cansada e oprimida Aonde está? Ouvi meu gemido, estou comovido A te procurar Assim diz o mestre, responda depressa Ouvi teu clamor Te levo tranquilo, lugar de repousar Lugar de amor Deixa de beber, deixa de aflição Eu darei alívio ao teu coração Eu sou teu abrigo Na tripulação Em mim que achará A paz e o perdão Lembra que esse mundo do rosto profundo É chegado ao fim Ó volta depressa Ó volta depressa, pois não há socorro A não ser em mim Assim diz o mestre Assim diz o mestre Não deixou bater Na porta em vão Sou Deus Sou Deus Sou Deus de Isaac Sou Deus de Jacó Sou Deus de Abraão A paz e o perdão A paz e o perdão